Como cês tão vendo aí, os produtores da banda aí, ó, levando o som aí, ó. Isso aí se chama mesinha, vai levar pro carro de som lá. Fazer uma festa hoje e tal, pra ser bacana. Vai precisar de mais algum companheiro. Vamos lá, bora acompanhar o outro produtor ali, ó. Deixa eu enxergar. Deixa eu enxergar. Deixa eu enxergar. Olha eu. Olha, vem. Olha, vem. Coringa. Vem, vem. Agora quando cê vai te pegar na casa. Vai filmar nós te pegando a casa. Diga, eu não esqueci. Tem que que tu não pega. E aí, Coringa. Quero carinho no Coringa. Olha a carinha das crianças aí que pegam na casa. Valeu. Que gordinha. E aí, cachorro marcando a presença aí, ó. O outro produtor lá em cima do carro lá, o ônibus deles estão lá no Lava Jato Capricho. Vê um pouquinho a vida de música e como é que é, que não é fácil a vida de música. Eles estão num carrinho simples, porque o ônibus deles estão lá no Lava Jato Capricho. A vida do Musga é assim ó, começando pelo Careca. Bigu é assim, Rout, Rout, a vida do Rout, Bigu, olha aí como é que é, surpresa. Dentro que tem a base, tem a base, não há uma boa bela casa. E aí, como é que você tá na entrevista aqui? Como é que você acha, a vida de cantor, você acha fácil ou difícil? Rapaz, não é muito bom não. É bom, mas pela parte é ruim. Mas lá vem chegando mais um componente da banda, sabemos que ele cantou muito a noite. Ele não chega tarde. o personista chegando lá. Meu amigo. Osvaldo. É, né. Chega tarde. Não é fácil. Chega na hora. É. Aí. Vem dar uma palavrinha com nós aí. Tem o personista da banda aí. Passa a palavra pro meu amigo, fica rapaz. Chega aí. Chega aí, pô. Dá entrevista, rapaz. Vai botar no YouTube. YouTube. Fica, pô. Como é que... Como é que... Aí, ó. Aí, ó. Que a mesa. Um hack. Um hack. Um hack de som. Um hack de som. Amanhã tem uma festa lá no... Deleuza. No bala de leuza. É isso aí. Pois é. Vai agora aí, ó. Como é que você acha, ó. Guardar lá. Vem cá, o personista. Vem. O personista. Olha lá. O personista da banda aí, ó. O personista da banda aí, ó. Cumprimentando... Ensinando ele pegar na mão. Ensinando ele pegar na mão e tal. É isso aí, ó. A turma da banda nem gosta, né? Sim. E é assim. A vida de cantor é assim. É, é. A vida de cantor é diferente. Pera aí. Vida de cantor é diferente. Vida de vivo é outro. Pai, esse aqui é personista. Chegou agora. É. Tá, punga. Tá. Falando com o cara aí. Falando com o cara aí. Falando com o cara aí. E aí. Como é que você tá achando a vida de cantor, a vida de personista, da banda? Boa demais. Hã? Boa demais. Boa demais. Muitas mulheres. Falar que esse aqui só chega na hora... Só chega na hora atrasada. Isso aqui é mala. Muitas mulheres já pediam autógrafo. Muitas mulheres já tinha na área aí e tal. Já pedi autógrafo pra você? Hã? Já pedi autógrafo. Os garotos aí. Os garotos aí. Os garotos boys. Black boys. Black boys. Black boys. Black boys. Pra você ver como que as pessoas gostam. Pra você ver como que as pessoas gostam. Aqui na cidade de Caveira. O pessoal já até gravou aí, ó. O nome da banda aí, ó. Porró Black boys. Os caras podem, viu? É isso aí. Vou filmar mais uma vez aqui. Olha. Show, viu? Mais uma vez ali. Guardar as caixas aqui. Amanhã vai ter um grande peção, viu? Vocês tão vendo que vida de... O peccionista vai pegar a banca. A caixa aqui, ó. Olha como que o peccionista... Isso, ó. Isso. Ele tem força. O cara pode. Só chega na... Vou mostrar alguns instrumentos. Aqui. Como vocês podem ver. O negócio de botar o teclado. A estante de botar o teclado. E aqui. Pedestral. Que coloca o microfone. E aí, ó. O peccionista. Amigo Punga aí, ó. O peccionista. Na... Da banda aí, e tal. Esperando. Ali dentro ali. É um pequeno camarim de instrumentos. É um pequeno camarim de instrumentos. É um peccionista. É um peccionista. É um peccionista. É um peccionista lá, ó. Força pra Dedéu. Não, é que eu não fui pra defender, mô. Sim, não, sim, não. Sim, não. Ontem à noite a festa aconteceu aqui nesta feira coberta aqui nesta cidade. O espaço aqui é bacana. as pessoas se divertiram pra dedéu compareceu que as pesquisas revelam que aqui compareceu cerca de 1.200 pessoas aí mais de uma vez o canto da banda aí Black Boy vejo que amanhã vai ter mais um show e o produtor de avena está levando a estante e mais algum instrumento ali pro carro como vocês podem ver amanhã vai ter um grande criação, você não pode perder